...porque são o que há de mais compreensível para nós, e por isso são pontos de partida do conhecimento, passando na maioria das vezes dos particulares ao universal. Agora sobre o livro 2, sobre a tese do Allan. Depois de termos endossado como hipótese de trabalho que o procedimento apresentado em 1.6 é baseado no confruntamento e refinamento dos Engelser, que Aristóteles prescreve para toda a ética eudêmia, temos de enfrentar um estranhamento já no início do 2º livro do tratado. Em 2.1, do 1º capítulo do 2º livro, Aristóteles começa por dizer que o que será apresentado é a divina de tantas opiniões sepultadas, cita, pois sabedoria, virtude e prazer estão na alma, e alguns destes ou todos são considerados por todos como objetivos. ...quanto do que pode ser conhecido por indução, cita, e isto é claro por indução, pois nós consideramos as coisas dessa maneira em todos os casos. ...contudo, as hipóteses... ... Além disso, Allan nota nessa passagem no curso do método orquidiano, no qual cita a referência feita às assunções ou à vaga de definição inicial. Fim de citação. Em seguida, o autor nos tornece um exemplo para a sua definição a partir de uma breve reconstituição do percurso definicional da noção biodarmonia, passando pela definição de Ergon e Areter, depois de já ter sido identificada como maior bem alcançada pelo homem no livro 1. Aqui, a alma apresenta apenas o percurso definido como hipótese e sua consequência para a definição final da noção biodarmonia, pois desistência da justiça completa em uma vida humana contrária. ... Aqui é a reconstituição do Allan, então. Hipótese de um A, demissão de dois tipos, bens externos e aqueles da alma. 1b. O último é o mais desejado do que o primeiro, baseado em um raciocínio esotérico. 2a. Excelência tem um sentido no qual, e apenas nesse sentido, o sujeito tem uma função na luz. 2b. Por excelência, é compreendido a disposição idealmente adaptada para o desempenho de uma função. 3a. Suponha que a melhor função é a que pertence à melhor disposição. 3b. Esteja certo que, da mesma maneira que as disposições estão em uma relação uma para a outra, assim estão suas funções. 4b. Suponha que o fim seja equivalente à função. E suponha que sua definição seja o mais alto ou o último bem, pelo qual tudo o restante é feito. 5b. Que a alma tem uma função que foi acordada. Suponha, então, agora que essa função é uma intenção da vida. 6b. Consequentemente, de acordo com a proposição assegurada em 5, a função própria da excelência da alma é uma boa vida. E de acordo com a proposição assegurada em 4, a sabida maior é bem alcançada pelo homem. De acordo com o método ornidiano ou do tipo, cada proposição fornece razões e assegura a proposição seguinte. De maneira que podemos deduzir, a partir da proposição de hipóteses, como um texto, uma definição. A alma também encontra o mesmo...